A Polícia Militar de São Paulo impede um roubo de carga de medicamentos veterinários. Gente, a carga está avaliada em mais de um milhão de reais. Me dá as imagens porque teve perseguição e o helicóptero Águia foi chamado para ajudar nas buscas. Eu estou ao vivo nessa tarde com informações para você. Olha só, o helicóptero por cima, as viaturas por baixo. O Águia foi chamado para ajudar nas buscas ao suspeito. Ele estava, conseguiu pegar a van com a carga roubada e ele se escondeu numa área de mata. Os detalhes agora na reportagem completa. Balança. Nos ares, o helicóptero Águia sobrevoa uma região de mata. E em terra, as viaturas fazem o cerco em uma caçada frenética. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada em roubos de cargas de remédios. O alvo dessa vez foi uma carga milionária de medicamentos veterinários, avaliados em mais de um milhão de reais. O indivíduo viu que não conseguiria se evadir com o veículo, abandonou e correu para a mata. Nossa equipe de reportagem chega agora, junto com as equipes do comando patrulha, até o local onde é realizada as buscas por esses criminosos, ou pelo menos um desses bandidos. Um homem que conduzia o veículo roubado, onde ele usou até mesmo um equipamento para poder cortar o sinal do rastreador. Só que antes disso, a empresa de segurança conseguiu realizar o contato com a polícia militar. E rapidamente, as equipes vieram até o local, inclusive contando com o apoio do helicóptero Águia da polícia militar. O roubo, a princípio, foi em Vinhedo e eles vieram para cá com a carga, fizeram o transbordo da carga e vieram para cá. Não sabemos exatamente para onde eles estavam indo levar essa carga. Os moradores registram a todo momento a descida do helicóptero Águia, que faz uma incursão pelos ares, um sobrevoo, para tentar localizar qualquer movimentação de algum criminoso, para tentar localizar qualquer movimentação suspeita, que não é comum em uma região de mata, que seria provavelmente esse bandido fugindo ou os demais criminosos dando suporte. Esta imagem foi feita depois que o veículo e toda a carga milionária foram recuperados. Este foi o aparelho usado pelos bandidos, responsável por bloquear o sinal de rastreamento da empresa de segurança. As buscas continuam, a gente está com algumas informações, a gente está trabalhando elas e provavelmente a gente consiga ganhar o flagrante até o final do dia.